Obrigado, Pai, por essa bênção, por tudo que o Senhor está ministrando nesta noite, em nome de Jesus. Cada pessoa, cada coração que aqui está, meu Pai, sairão daqui hoje impactados em nome do Senhor. Nós queremos, meu Pai, ouvir a voz do Teu Espírito, a voz do Espírito que está a chamar, que fala suave ao nosso coração. Meu Pai, nós queremos receber a Tua direção nesta noite. Meu irmão, então se apresente diante de Jesus agora, com o Seu coração aberto, dizendo a Ele, Pai, eu preciso de um tratamento. Eu preciso, meu Pai, de ser abraçado por Ti neste culto. Então vai se aproximando diante dEle agora, dizendo a Ele, Pai, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso, meu Pai, da Tua força em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai se apresentando diante de Jesus agora. Ele está derramando sobre a Tua vida esta unção, meu irmão. Este óleo precioso, no alto da Tua cabeça, querendo agora, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu mover, ó Pai. Oh, aleluia, vem, vem como fogo, Espírito Santo. Vem incendiar o nosso ser. Vem incendiar o nosso viver neste momento. É o Teu momento, é a Tua hora de você beber desta presença. Ah, seja abraçado neste momento, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Queremos ser envolvidos, meu Pai, por Tua presença de uma forma muito linda e especial. Receba o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração. A voz do Espírito está a chamar, suave fala ao coração. Ela convida. Ela convida para o lado dele estar. Venha, não demore, não. Suas lágrimas. Suas lágrimas vai enxugar. Chegou pra você a solução. Agora posso sorrir. A dor acabou. Eu quero ouvir a voz da criação. Que roubeu as trevas e fez a luz surgir. Fala, Senhor, e o meu dia nascerá. Voz majestosa. Vem me falar. Eu já consigo ouvir a Tua voz. Eu já consigo ouvir a Tua voz. Voz que me transformou. Meu coração. Meu coração é só alegria. E o sofrimento acabou. Suas lágrimas. Suas lágrimas vai enxugar. Chegou pra você a solução. Agora posso sorrir. A dor acabou. Eu quero ouvir a voz da criação. Que roubeu as trevas e fez a luz surgir. Fala, Senhor, e o meu dia nascerá. Voz majestosa. Voz majestosa. Eu quero ouvir a voz da criação. Que roubeu as trevas e fez a luz surgir. Fala, Senhor, e o meu dia nascerá. Voz majestosa. Voz majestosa. Voz majestosa. Vim me falar. Oh, aleluia. Queremos ouvir a Tua voz nesta noite, Jesus. Deus da liberdade se envolvendo, meu Pai, no nosso meio. Oh, aleluia. Aleluia. Abre o teu coração. Declare. Quero ouvir. Eu quero ouvir a voz da criação. Que roubeu as trevas e fez a luz surgir. Fala, Senhor, e o meu dia nascerá. Voz majestosa. Voz majestosa. Vim me falar. Eu quero ouvir a voz da criação. Que roubeu as trevas e fez a luz surgir. Fala, Senhor, e o meu dia nascerá. Voz majestosa. Vim me falar. Essa voz falando suavemente ao teu coração. Essa noite, meu irmão, tenha certeza que o Senhor me preparou para que você fosse impactado. Em nome do Senhor Jesus, abra o seu coração e diga, Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Que quando esse livro sagrado for aberto, Jesus, que venha como flecha cada palavra ao meu coração. Que venha transformar a minha vida por completo. Então abra o seu coração, pega a Tua voz, meu irmão, e se aproxime diante do Senhor Jesus. É o teu momento de preparação. É o teu momento de entrega. Agora dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso ouvir a Tua voz neste culto. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pai, o nosso muito obrigado, Senhor, por esse momento de revestimento de poder e autoridade. Ah, diga, Senhor, Jesus, eu creio, meu Deus, no teu agir sobre a minha vida. Fala suave ao meu coração, Espírito Santo. Diga graças a Deus. Vamos aplaudi-lo bem forte, que Ele merece. Bem forte, que é pra Jesus. Tua voz.